O nosso programa de tafsir para o dia de hoje vai iniciar A partir do versículo 57 Do surat Al-An'am E neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Estimados irmãos Este e os versículos subsequentes Retomam a questão da unicidade de Allah Os versículos anteriores Falaram-nos do papel da profecia E do profeta E do mensageiro Portanto os versículos clarificaram Quem é mensageiro E qual é a missão e o papel do mensageiro É simplesmente um ser humano Que é escolhido por Allah Para receber a revelação de Allah E transmitir aos homens Essa revelação Este aqui é Mensageiro E a mensagem não é mais do que isso Elucidar as pessoas Através da mensagem divina Ou elucidar as pessoas com a mensagem divina Não há mais do que isso Portanto Mensageiro é mensageiro E Allah é Allah Mas aqui os versículos Vão já retomar A questão da unicidade de Allah A primeira coisa Que o Nabi Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam É orientado a fazer É clarificar para as pessoas Porque vejam que Quando o Nabi Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam Começou o seu da'wah Uma delegação de Quraysh Foi ter com o Nabi Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam E Vieram com esta proposta Disseram Ya Muhammad Vamos Encontrar aqui um meio termo Entre nós Nós e tu Vamos encontrar um meio termo Em vez de entrarmos em conflitos Por aí em diante Vamos fazer uma coisa Um ano Durante um ano Nós vamos adorar Contigo O teu Deus Você quer que nós adoremos o teu Deus? Então nós durante um ano Vamos adorar a Ele Contigo E no ano a seguir Tu vens adorar conosco Os nossos ídolos Que tal? É uma solução Então Allah Subhanahu Wa Ta'ala Revela O Surat Surat Al-Kafirun Diz Qul ya ayuhal-kafirun La a'abudu ma ta'abudun Diz Ou incrédulos Eu não adoro O que vós Adorais Até o final do surat E no final do surat Allah diz O Nabi Al-Sulat Para dizer Lakum dinu E a unicidade Mais uma vez O Nabi Al-Sulat É ordenado É ordenado a dizer Qul Diga-lhes ainda mais Que eu não sigo Os vossos caprichos As vossas concupiscências Eu não sigo isso Se eu seguir Qaddalal tu idan Então Eu Serei considerado Como um desviado Wama'ana minal muhtadin E Nesse momento Não serei Entre Os encaminhados Os orientados Em matéria de tawhid Estimados irmãos Não há meio termo Ou é tawhid Ou é shirk Ou é tawhid Ou é kufr Não há meio termo O tawhid A unicidade de Allah A palavra La ilaha illallah Não se encontra Com a idolatria Em nenhum momento São duas linhas Paralelas Que não se encontram Noutras coisas O Islam Até pode tolerar Mas a questão Do tawhid O Islam É intransigente E qualquer Mussulmano Deve ter Esta realidade E esta verdade Bem clara E definida Aqui não pode haver Dúvidas O fato Quer dizer Se por um lado O Islam Ensina-me A tratar bem os outros Mesmo aqueles Que não partilham Comigo a mesma fé Devo tratá-los Com benevolência Com respeito E amabilidade Isso não se deve Confundir Com A diluição Ou O Comprometimento Do tawhid Perante a idolatria Isto nós podemos Encontrar Dentro das nossas Famílias Há momentos Em que Os nossos pais Ou nossos irmãos Nossos filhos Até os nossos Cônjuges Às vezes Estão na outra linha Quer dizer Você é muçulmano Estás casado Com uma mulher Que é curandeira Em casa Tem panelas Evoca Dines Não faz Solate Aqui a convivência Aqui não é possível Não é É água E azeite Ou podes ter Um pai Um tio Que é curandeiro E diz Que olha Sabe As boas coisas Que te acontecem Na vida Não é Allah que faz Os meus espíritos É que te protegem Aí já estamos A misturar As coisas De forma clara E qualquer Muçulmano Quando é convidado Para a idolatria Quando é convidado Para o shirk Mesmo que este shirk Venha num pacote Modernizado Sofisticado De forma Agradável A nossa resposta Deve ser esta Inni no rito Eu fui proibido Quem me proibiu? Allah Fui proibido De adorar Aqueles A quem vós Invocais Além de Allah E aqueles A quem vós Invocais São simplesmente Vossos caprichos Porque não são Deuses Verdadeiros Não são Divindades Verdadeiras São falsas Divindades Portanto Eu Se por um lado Sou proibido De adorá-los Por outro lado Não posso Seguir Vossos caprichos Não Estes meus Espíritos Protegem-te Até ontem Disseram-me Que gostam Muito de ti Dizem que Tu és uma Boa pessoa São caprichos Não vale a pena Cair nessa Ratoeira Não vale a pena Há pessoas Que dizem Olha Eu tenho um Dini Mas não quero Tirar Porque esse Dini é bom Sabe Ele todos os Dias Vem me acordar Para El Fajr Ele se fosse Bom Estaria no Seu corpo Um ladrão Que entra Numa casa Vai dizer Que é um ladrão Bom Porque ele não Rouba nada Só acorda Quando eu acordo O panho A loja lavada A casa Limpa Tudo isso Mas está lá Ele não pediu Não tem autorização Para habitar Nessa casa Como é que você Vai confiar nele Então Não devemos Nos deixar Enganar Com essas Coisas Eu não sigo Os vossos caprichos As vossas lendas E mitos Não sigo isso Porque se eu seguir isso Então serei considerado Um desviado Não serei orientado Portanto Qualquer Deslize Para a linha Da idolatria Para a linha Do shirk E da descrença É desorientação É Dolal Dolal Significa Desvio Não há Meio termo Aqui Dizer que Não Eu também Acredito em Allah Mas também Acredito Nestes espíritos Acredito em Allah Acredito também Nos djinns Que eles também Podem me beneficiar Não há Meio termo No tawhid Estimados irmãos Ou é imã Ou é kufr Não há mais nada Portanto Estimados irmãos Nós A questão do tawhid É muito mais importante Do que até Aprender regras De salat Zacate E por aí em diante Embora essas coisas Tenham importância Mas O portal Para o islam É o tawhid É que se o teu tawhid Está deficiente Então o resto Das tuas obras Também Acabam ficando Manchadas Exatamente Por causa Dessa deficiência A questão do tawhid Não é para brincar E nós levamos isto De ânimo leve Aceitamos Tawhises Aceitamos Amuletos Aceitamos Tanta coisa Aquilo que as pessoas fazem Vão Quando Quando Compra uma nova viatura É preciso baixar aquilo Então chega Deta farinha Ou Água Diz que não Este aqui O chefe fulano Rezou aqui MashaAllah Para dar Baraka Não podemos Cair Nessas artimanhas Do cheitão Estimados irmãos Você tem algo Quer proteger Peça Allah Para proteger O Nabi A.S. Ensinou Nos duãs E fazer o duã É aibada Nós podemos Fazer o duã Podemos pedir Allah Mas temos que pedir Allah Com coisas legais Não é andarmos A pedir jeans Para ver se nos dão sorte Ou andar A encher a casa De agarbati Não sei o que Olha Você quando assenta Agarbati Numa quinta-feira Espíritos maus Não entram Sim Os espíritos maus Até podem não entrar E eu sei Por que não vão entrar Vão se intoxicar E você que vai ficar Intoxicado também Naturalmente Tem razão De não entrar Mas O próprio Agarbati Faz o que? Aqui neste versículo Há uma outra coisa Reparem Estimados irmãos Allah Subhanahu wa ta'ala Diz Qul inni nu hitu An a'abuda Al-ladhina O pronome Demonstrativo Al-ladhina Este pronome Demonstrativo Usa-se Na língua árabe Para seres Racionais Quando se trata De objetos Já não se usa Este pronome Usa esta partícula Má Mim alif Má Então Se Allah Tivesse dito Neste versículo Qul inni nu hitu An a'abuda Mata Du'una Então estaríamos Perante o que? Perante Seres Irracionais Pedras Madeira Coisas feitas De madeira Pedras Árvores Seria isso Mas não Allah Usou o pronome Demonstrativo Que diz An a'abuda Al-ladhina Al-ladhina Tadona Aqueles São seres Racionais Aí logo O cenário Muda O que é que isto Quer nos revelar? Quer nos revelar Que também Há ídolos De pessoas Racionais Onde é que Queremos entrar? Queremos entrar Num ponto Em que o versículo Não só se refere Aos ídolos Tradicionais Feitos de pedras Madeiras Árvores Por aí em diante Mas há outro Tipo de divindades Que as pessoas Adotam São os próprios Seres humanos Nossos semelhantes Que nos dão Regras de halal E haram Regras que não Emanam do Coran Isto é Allah Torna uma coisa Haram E o ser humano Vai tornar a mesma Coisa haram Torna halal E nós obedecemos Ao ser humano E não obedecemos A Allah Por exemplo Allah tornou O álcool Haram Vem um ser humano E diz que não Não é haram Só se beber Em quantidade Mas pouca quantidade Não tem problema nenhum O que é isto? E você obedece Então você está A tomar ele Como um Deus Ele dá-te Normas de conduta Portanto São seres humanos Que vão legislar Normas que regulam As vidas das pessoas Mas são Regras Que não emanam Das orientações De Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Diz claramente No Coran Que Mulher E o homem Embora sejam Da mesma espécie Mas não são iguais E nós Andamos aí Por tudo Quanto é canto Neste planeta A gritarmos Igualdade Entre o homem E mulher E quem ouve Isto Aparentemente Parece uma coisa Bonita Igualdade De gênero E hoje em dia Vocês ouvem Sempre Por exemplo Na República De Moçambique Há promoção Do gênero Até quando Vai-se para Reuniões Dizem que Olha Queremos agora Ouvir Queremos ouvir Agora a outra voz Quer dizer O gênero Tem que estar Lá presente Na língua portuguesa A língua do Camões Gênero Refere-se ao homem E à mulher São os dois É por isso que É o gênero masculino E o gênero feminino Ultimamente Já surge Um novo vocabulário Que gênero É só mulher Portanto Há promoção Do gênero Quer dizer Há promoção Da mulher Emancipação Do gênero Quer dizer Emancipação Da mulher Gênero São os dois Os irmãos Então Esta igualdade Que nos é trazida Parece Um doce Que oculta Dentro dele Um veneno Em nenhum momento Em nenhum momento Allah disse Que a mulher Era inferior Em relação ao homem Em nenhum momento Está aqui o Coran Abram De uma ponta a outra Não vão encontrar Nenhum versículo Que diz Que a mulher É inferior Em relação ao homem Não há nenhum versículo Que diz Que o homem Tem mais direitos Do que a mulher Não Simplesmente A mulher Tem o seu próprio Campo de atuação Tal como o homem Tem o seu campo De atuação Então Quando nós Invertemos Os papéis Acabamos Criando problemas E hoje Calça igual ao homem Também tem que ir Ao ginásio De mar Igual ao homem Nunca vimos Um homem A dizer Olha eu também Quero ter um corpo Assim Delicado Como a mulher Nunca É sempre Ela Ela tem que trabalhar Como o homem Também tem que ser Estivadora Como o homem Carregar sacos Não sei o que Mas isto Não é o seu lugar Ela tem um papel A desempenhar É que Se ela deixa O seu papel Quem é que vai Tomar conta disso Quem Ela foi preparada Para uma função Quando nós Retiramos ela Dessa função E vamos Lhe colocar No lugar do homem O que é que vai acontecer É um desastre Autêntico É um desastre Pior que um tsunami E o que estamos A ver hoje E hoje Muitas mulheres Já estão a pedir Já para voltar Para casa Para os seus lares Então É isso aqui É por isso que Allah Quando diz Quer dizer Eu fui proibido De adorar Aqueles 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 a quem Voz em vocais Isto é Também Há seres humanos Que são colocados Na posição Do Criador Eles criam Leis Para os outros Cumprir E estas leis Só vão provocar Desastres Na raça humana Isso é Shirk No versículo A seguir Allah Subhanahu wa ta'ala Diz Aqui o Nabi É ordenado a dizer isso Na verdade Eu estou Ciente Daquilo que estou a seguir Tenho evidências As claras O Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Em nenhum Momento Duvidou Deste facto Que ele Estava na verdade E que o seu povo Estava na perdição Um crente Tem que estar Ciente disto As vezes As vezes Nós somos Somos inundados Com teorias Olha As religiões Todas são iguais Só que cada um Tem a sua maneira De adorar Allah Quer dizer Como se o ser humano Fosse ele quem deve Criar normas Para como adorar Allah Como agradar Allah Na verdade Allah é quem define A maneira como ele Quer ser adorado Não somos nós Então se todas as religiões São verdadeiras São iguais Então é normal Você amanhecer Muçulmano Até as 12 horas As cristão E no fim da tarde Deja um ateu É normal É só sair de um quarto Para o outro Da mesma casa Mas a verdade Já não é essa Se o muçulmano Não está claro Daquilo que está a seguir Então não vale a pena Continuar a enganar-se Que é muçulmano E temos muitos Muçulmanos Desta natureza Não conhecem nada Do islam Acham normal É por isso que Hoje encontramos Uma mulher muçulmana Está casada Com um homem Não muçulmano E as pessoas Dizem com toda Normalidade E o mais triste E você vira Eu quero Sabe Eu na minha família Sou o único muçulmano A minha mãe já faleceu A minha mãe É que era muçulmana Mas meu pai não é Mas como é que Sua mãe casou Com seu pai Não sendo muçulmano E normalmente Elas casam Com promessas Desse homem De que ele vai Respeitar a religião Ele vai abraçar O islam E nunca chega A abraçar o islam E aparecem Os casamentos Dessa natureza Que olha não O chefe Ele disse que vai Respeitar a minha religião Não tem problemas Mas cada um Fica com a sua religião É possível Não é possível Não é possível E normalmente As pessoas Vítimas Desse tipo de casamento São os filhos Acabam não tendo Uma orientação As pessoas podem Considerar isso Fanatismo Mas é a pura realidade Vocês sabiam Estimados irmãos Que pela Bíblia Um verdadeiro cristão Só pode casar Com uma cristã Pela Bíblia Portanto O cristão Que vai casar Com uma muçulmana Ele no livro dele Está desviado Assim como O muçulmano Também Ide Uma muçulmana Não pode casar Se não com um muçulmano Depois as nossas irmãs Vêm e dizem Olha mas Chefe Sim Eu quero casar Com um muçulmano Mas onde é que estão Esses muçulmanos Esses muçulmanos De hoje Não prestam para nada Chefe Esses aí Só sabem Casa comigo E depois amanhã Vai querer casar Com uma segunda Agora este Cristão Hoje que não tem dine Ele já não vai fazer isso Mas esta minha irmã Está sem enganar Está sem enganar Ela tem um desejo Ela quer Porque quer Casar com um não-muçulmano Então logo Naturalmente Não vai haver Nenhum muçulmano bom Porque aqui Temos que colocar Uma questão Se ela acha Que não há Nenhum muçulmano bom Ela é Ou não é muçulmana É Então logo Ela também Está no mesmo saco E onde é que este muçulmano Vai encontrar Uma muçulmana Realmente obediente Porque também As nossas muçulmanas Deixam muito a desejar Então Aqui Estimados irmãos Quando Allah diz Para que o Nabi Diga isto Eu estou ciente Estou na evidência Clara Me rabbi Quanto ao meu senhor Nabi nunca duvidou isto Nunca duvidou Você quando está firme Desta forma Nenhuma corrente Vai te abalar E é este tipo de muçulmano Que o ocidente não gosta E chama de extremista Hoje sabe o que significa Ser extremista E fundamentalista É manter-se firme E fiel Aos princípios do islam Você não insultou ninguém Você não matou ninguém Você não provocou ninguém Simplesmente Mostraste-te fiel Aos ensinamentos Da tua religião Isso incomoda Os prosélitos do sheitano Eles querem um muçulmano moderado Um muçulmano moderado Ou secular É um muçulmano Que do islam Só tem um nome Mas quando os outros Bebem Ele também bebe Quando os outros Fumam Ele também fuma Quando Há casamento Na igreja Ele também vai Só que quando chega Na mesquita Senta fora Não entra E é este tipo de muçulmano Que nós temos Um muçulmano Que diz Olha Eu sou muçulmano Mas também sou africano Tenho a minha tradição Então quando está doente Logo vai para As campas dos avós Quando você escolhe Isso é haram Diz que não Não te esqueças Que eu sou africano É a nossa tradição É este tipo de muçulmano Que o ocidente gosta Porque este muçulmano É maleável Primeira coisa Ele não tem nenhum compromisso Com o dini Não tem nenhum compromisso Com o coran Se é para violar Ele viola Então é maleável Então este muçulmano Que é facilmente manipulado É o muçulmano Que convém Ao mundo moderno Hoje Agora um muçulmano Que compreende A sua religião E respeita Os parâmetros Dessa religião Esse é fanático É fundamentalista Está atrasado Assim tu não vais muito longe É preciso olhar Para as dinâmicas Atuais Não há dinâmicas Não há nada Talvez seja Por essa razão Por falta Dessa firmeza No dini Que hoje Estamos a adotar Formas estranhas De educarmos Os nossos filhos Também E os filhos Saem do jeito Que saem Antigamente Um pai Nem precisava Falar Quando o filho Cometesse um erro Um pai Nem precisava Falar Só a maneira Como ele te olhava Você já sabia Que hoje Há algum problema Aqui Só isso Respeito Hoje um pai Até pode falar O próprio filho Diz Pai Por que que não calas Você está atrasado Os mais velhos Estão ali a conversar A criança Está aqui a brincar O pai fala uma coisa Ele já grita Não O pai está a mentir É mentiroso E depois A família Toda Diz Essa criança Como fala Estimados irmãos Eu acredito Naquela educação Não nesta educação Moderna Então quando você Faz isso Como é que o Shaituan vai fazer Para impedir Que você inculta Nos seus filhos A educação Que recebeste Dos seus pais Ele então Provoca Os fazedores Da lei Para fazerem Leis Que no dia que você Tocar nesse seu filho Você vai responder Na esquadra Direitos da criança Então a nossa criança Hoje tem direitos Não tem deveres Ele pode insultar Pode perder respeito Tem liberdade Tem direito De brincar Tem direito De insultar Tem direito De perder respeito Aos pais Ninguém lhe toca Mas agora O pai Tem obrigações Para com o filho Alimentar Educar Prestar saúde Tudo Quer dizer Agora Educar Orientar Já não tem esse direito Esse é direito Do Estado Direito da esquadra Onde é que nós Vamos parar Com esta geração Como é possível Um filho É dito Que olha Tu tens direito De ir queixar O teu pai Na esquadra E o senhor Tem que ser trazido Aqui com a polícia Para responder Por que é que bateu No filho Então a partir daí É só chegar A pedir a esquadra A partir de hoje Assim né Que todo o sustento Desta criança É da esquadra Porque eu não vou Admitir Ser pai Só para alimentar Porque eu Não Não Quer dizer Não tenho nenhum Corral Em casa Para andar Só alimentar De capiço Agora quando é para educar Já não tenho esse direito Não pode Então aqui Allah diz Mas vocês Desmentiram isso É uma prova De que Tudo que o Nabi Fazia Fazia Mediante uma revelação Nada fazia por si Porque Ela que está a dizer Vejam a diferença Entre A linha que separa Entre O mensageiro E Allah Que envia o mensageiro Eles sempre diziam Olha Você está a nos falar Que há castigo Traga-nos lá o castigo Então o Nabi Diz para eles Ma'indi Matas Ta'jilu Nabi Aquilo que vocês Querem apressar Não está em meu poder Porque eu sou um simples humano Sou ordenado Inil Hukumu Illa Lillah A ordem Pertence Somente A Allah Yaqussul Hakka Porque ele Dita a verdade Wahua khairul Faslin E ele É o melhor Dos juízes Quer dizer Aqui o Nabi A'lissu Está a mostrar Que a paciência Humana Tem limite Ele apesar De ser Mensageiro Mas a sua paciência Também tem limite A sua tolerância Também tem limite É que Se as coisas Dependessem dele Há muito Que ele teria Resolvido Essa contenda Com seu povo Vocês querem castigo E vão vos trazer Agora Allah Allah Ninguém lhe obriga A fazer o que ele não quer Se isso que vocês apressam Estivesse Em meu poder O poder De desencadear Uma calamidade Contra vós Um castigo Contra vós Então Então a contenda E o conflito Entre eu e vós Já teria sido resolvido Simplesmente desencadeava isso Mas aqui o Nabi A'lissu Está a mostrar Que ele é um simples humano Que só recebe a mensagem E divulga Agora não adianta Pedir o Nabi Para fazer milagres Para desencadear Digamos Castigos E Não Isso não está Em seu poder O Nabi A'lissu E Allah É quem conhece melhor Aqueles que são iníquos Aqueles que são Injustos Portanto Não posso Não posso Por mim Por mim mesmo Fazer o que O que vós O que vocês propõem Termos de castigo E tudo isso Não tenho nada a ver com isso Isso até nos ensina Nós Às vezes nós temos A mania De que Pensamos que somos Tão especiais Escolha Fulano Provocaste-me Vais ver Eu quando levanto as mãos Vai ver o que é que vai acontecer Você não tem poder Para fazer o que quer que seja Não tem poder Não adianta ameaçar as pessoas Porque não vai acontecer Se Allah não quer Nenhum álimo Tem esta autoridade O álimo só divulga Seguindo E trilhando o caminho Dos mensageiros de Allah Eles só divulgaram a mensagem E o álimo também Só divulga a mensagem Agora Ele não tem Dihannam Não tem Dihannat Para recompensar as pessoas Ou para castigar as pessoas Às vezes as pessoas Têm mais medo do álimo Do que de Allah Muitas vezes Acontece Se apanha As pessoas que estão ali A fumar Numa boa Ele sabe que Allah está a ver Mas não se preocupa Mas não se preocupa Basta ver um álimo Logo já esconde o cigarro Oh chefe Desculpa Você está a pedir desculpa Por acaso Eu disse-te que tinha Dihannam É que se eu tivesse Dihannam Você nem te deixava Ter essa amassada De me pedir desculpa Imediatamente lançava-te lá Porque a minha paciência Também tem limite Agora Já que eu não tenho Dihannam Dihannam pertence a Allah Você não tem nada Que ter medo De mim Não tens nada Que me temer Você tem que temer Allah Então É importante nós sabermos Estas questões Para estarmos claros Nesta fé Mais adiante O versículo 60 Allah subhanahu wa ta'ala Dá-nos mais subsídios Da sua unicidade Allah é único Não tem parceiros E o conhecimento de Allah Abrange todas as coisas Nós quando falamos isto De que o conhecimento de Allah Abrange todas as coisas Às vezes confundimos Começamos a comparar Ou a pensar Que o conhecimento de Allah Talvez É um pouco semelhante Com o conhecimento Dos grandes cientistas Mas atenção O conhecimento do ser humano Tem limites Aqui Allah subhanahu wa ta'ala Quando quer nos falar Porque dizia Allah conhece os injustos A maneira como Allah conhece os injustos É a mesma forma como nós conhecemos os injustos? Não Vamos ver como é que é o conhecimento de Allah Allah diz Wa indahu mafatihul ghayb Wa indahu Mafatihul ghayb Não disse Wa mafatihul ghayb indahu Qual a diferença entre as duas expressões? Wa mafatihul ghayb indahu E as chaves do oculto Pertencem a ele Isto abriria uma possibilidade De um outro ser também possuir as chaves do oculto Mas quando Allah diz Wa indahu mafatihul ghayb Quer nos dizer que As chaves do oculto Ninguém mais tem além de Allah Ninguém mais conhece o oculto Nós, seres humanos Estamos mergulhados nesse oculto O que nós conhecemos Em relação àquilo que não conhecemos Que Allah ocultou de nós Aquilo que conhecemos É uma parte muito ínfima Mas muito ínfima mesmo E é essa parte ínfima Que às vezes Mexe com as nossas cabeças E desencadeia A vaidade e a arrogância Dentro de nós Você às vezes ouve grandes doutores Conhecem isto Conhecem aquilo Tem três, quatro doutoramentos Mas qual é o ilmo que tem? Qual é o conhecimento que tem? Aqui Allah diz Wa indahu mafatihul ghayb As chaves do oculto Ninguém mais tem Somente Allah Lá ya'alamu ha illahu Ninguém conhece mais além dele Agora, o que é que Allah conhece? Nós não temos a capacidade de saber isso Mas Allah dá-nos Mais ou menos uma amostra Daquilo que é o seu conhecimento Um conhecimento abrangente Um conhecimento perfeito Um conhecimento profundo Wa ya'alamu mafil barri wal bahra Allah conhece tudo o que há na terra E o que há no mar Estimados irmãos Quando Allah diz Ele conhece tudo o que há na terra E o que há no mar Talvez quando falamos do mar Alguns de nós podem imaginar Que Allah conhece Aquilo que nós conhecemos do mar Que tem água Tem peixes Acabou aí Mas nunca ninguém desvendou Os mistérios No fundo dos oceanos Até hoje Os seres humanos Ainda estão a descobrir E o que já descobriram É Muito reduzido Mas bastante reduzido Em relação àquilo que ainda não descobriram O que há só no mar Mas Allah conhece tudo isso Wa ya'alamu mafil barri wal bahra Repare que Allah diz Wa ya'alamu mafil barri Conhece tudo o que há na terra Mas tudo mesmo Estimados irmãos Sublinhem a palavra tudo Ele conhece Não só o que há na terra Como também O que há no mar Wal bahra O conhecimento do ser humano Não chega a estes limites Vejam só Mais adiante O que é que Allah diz Nenhuma folha cai Da árvore Estimados irmãos Parem diante de uma árvore Quando uma folha cai Você sabe Onde é que vai cair aquela folha Conhece a trajetória da folha E podes prever Aquela folha que está a cair Vai chegar aqui Quantas árvores temos na terra Muitas Então cada folha que cai Allah subhanahu wa ta'ala Tem um conhecimento disso Illa ya'alamu ha Não há nenhuma folha que cai Que Allah não tenha Conhecimento sobre isso Vejam até onde vai O conhecimento de Allah Nós Por mais que nós Possamos dizer Que olha Fulano é um sábio Nem ele prevê Este tipo de conhecimento O conhecimento dele Não chega aqui Não chega Nenhum grão Fulano é um sábio Nas profundezas da terra Nem algo Fresco Úmido Ou seco Que não tenha O seu Respetivo registro No livro de Allah Já viram até onde vai O conhecimento de Allah Subhanahu wa ta'ala E este versículo Faz-nos lembrar O versículo O último versículo Do surat Luqman No surat Luqman Allah subhanahu wa ta'ala Fala nos seguintes Nos seguintes termos Há cinco coisas Que só Allah conhece Dessas cinco coisas Que só Allah Subhanahu wa ta'ala Conhece Como vê neste versículo Diz Allah conhece O momento Da hora Do quiamat Ninguém mais Conhece isto Primeiro Segundo Conhece O momento Da chuva Quando é Que vai chover Por isso Os serviços Meteorológicos Só tem previsão Não tem certeza Segundo Conhece O que os ventres Maternos Encerram Três Quatro Nenhuma alma Sabe O que vai Lograr amanhã Alguém sabe O que vai Acontecer amanhã O que vai Lograr amanhã Só Allah sabe Cinco Nenhuma alma Sabe Onde é que Irá morrer Alguém sabe Onde é que Vai morrer Só Allah sabe Entretanto Quando Allah Revelou este versículo E o mundo Avançou E a ciência Avançou Vieram alguns Malandros Em nome da ciência Disseram que não Estes cinco Segredos Estes cinco Mistérios Cujo conhecimento É exclusivo É exclusivo Allah Um deles Nós já descobrimos Allah ficou Já com quatro Porque um Nós já conseguimos Descobrir Perguntamos Qual foi Aqui onde diz E conhece O que os ventres Maternos Encerram E como é que Souberam isso Através da ecografia Hoje uma mulher Mesmo antes da criança Nascer Vai fazer ecografia E consegue ver Se será Menino Ou menina Se será rapaz Ou menina Nós já conseguimos Ver isso E dizem que já Desvendaram O segredo Mas onde é que Está o erro deles Estimados irmãos Simples Vejam aqui Allah diz We'ya'lamu Ma'fil-arham Não disse We'ya'lamu Man'fil-arham Na língua árabe Estas duas partículas São diferentes Man Usa-se para seres Racionais Ma' Para seres Irracionais Portanto Se Allah Tivesse dito We'ya'lamu Man'fil-arham E conhece Quem está No ventre materno Aí sim A ecografia Realmente Teria Logrado Êxito Nós conhecemos Quem está lá É um rapaz Ou uma menina Mas Allah diz We'ya'lamu Ma'fil-arham Conhece O que há No ventre materno Então De que faz Está a falar Aqui o versículo O versículo Estimados irmãos Nós A medicina Hoje A ciência Da medicina Nos diz Que Quando há Um Quando há Um contato Entre um homem E uma mulher E depois Há ejaculação Naturalmente Os espermatozoides Correm para A zona Da fecundação Naturalmente Não vão entrar Todos São muitos Os milhares Só Numa ejaculação O homem Pode libertar Acima de 250 milhões De espermatozoides Agora se passassem Todos esses Não sei o que seria Mas No máximo Só pode entrar Dois No geral Entra Um só Então Este quando chega Na zona da fecundação Os espermatozoides Conseguiu penetrar O óvulo Então dali Forma-se O início Do ser humano Primeira célula Chamada Zigoto Primeira célula Chamada Zigoto Este é o início Do ser humano Então daqui Começa a desenvolver Até entrar Na fase Embrionária Entra na fase Embrionária Na fase Embrionária A ciência Nos diz que Se você levar O embrião De um ser humano O embrião De uma galinha O embrião De um cabrito O embrião De qualquer animal Tu não vais encontrar Diferença nenhuma São todos iguais São todos iguais Tem a mesma configuração Embrião Embrião Agora A ciência até hoje Não conseguiu descobrir De tantos embriões De tantos embriões Que temos pela frente Este embrião Vai ser um ser humano Não consegue Mas já está no ventre materno Está em dezembro Embrião Passa a primeira semana Segunda semana Então começa a se formar Já surgem os primeiros órgãos Depois Depois da fase Embrionária Passa para a fase fetal Já é um feto Um feto Já está formado Um feto Já está formado Entretanto Quando Entra já na fase fetal É quando Allah Subhanahu wa ta'ala Envia um anjo Para ir escrever Quatro coisas E o anjo pergunta Ya Rab Marrizbul Qual será o sustento deste? E Allah diz O sustento dele será isto E registra-se O tempo de vida? Registra-se Será rapaz ou menina? Registra-se Ele será feliz Ou infeliz Quer dizer Terá imã Ou vai morrer Na descrença Allah diz E registra-se O anjo Já registra aquilo Quatro coisas Em que momento? Na fase fetal Não na fase embrionária Então Nesta fase fetal É onde Allah permite Que as suas criaturas Algumas das suas criaturas Tenham algum conhecimento Sobre este novo ser Uma dessas criaturas É o anjo Que vem escrever Essas coisas E outras criaturas São Os médicos Que Allah permite Que através da ecografia Conheçam E o que que eles sabem? Só sabem Apenas do sexo Da criança As outras coisas Que o anjo sabe Eles não sabem Quanto tempo de vida? Qual será O futuro deste? Quantas toneladas De arroz Ele vai consumir? Se é que vai consumir? Isso Algum médico Já disse Uma mãe No hospital Isso Depois Põe lá Na caderneta Que este vai Consumir 30 toneladas De arroz Ou vai viver 30 anos Isso Isso não é a ciência Conhece Agora Como é que você Quando Allah Te permite Conhecer Só uma coisa Vem Todos Já estão Ansiosos Arrogantes Dizer que Já desvendamos O mistério Allah só ficou Com quatro Eu já tomei um Se na fase Aqui quando Allah Diz Está a se referir Na fase Embrionária Ninguém Conhece nada Sobre A criança Nem mesmo A própria Progenitora Continua a ser Um mistério Então Quando passa Para a fase Fetal Já se formou É quando Allah Permite E permitiu Ao anjo Conhecer Mais coisas Do que Ao médico Ao médico Só deu-lhe Apenas O sexo E conhece Isso através Da ecografia Mas ele já está A gingar Por todo lado Olha Nós já conseguimos É triste Ver o ser humano Desta forma Tem que haver Humildade Voltamos para a questão Que as cinco coisas As cinco chaves Do oculto Sou Allah Que conhece Ninguém mais conhece Quantas vezes Nós não festejamos A vinda De uma criança Mas Allah Sabe que esta criança Vai ser motivo De desgraça Dos próprios familiares E torna-se assim mesmo Acham que quando Hitler Veio ao mundo As pessoas pensavam Que ele seria Aquilo que ele foi Não Os pais estavam satisfeitos Talvez a pensar Que este nosso filho Vai ser uma Uma felicidade Para nós Mas vejam No que ele se tornou Firaun Quando veio Alguém imaginava Nem os próprios pais Sabiam Que este vai ser A pior criatura E nós É por isso Que estas crianças Estimados irmãos Não são Pertensas nossas Filhos Não são brinquedos É uma responsabilidade Que Allah nos dá E tomem muito cuidado Com vossos filhos Eles não são distraídos São muito espertos Captam E aproveitam Se dessa fase Como criança Dizem que Como sou criança Todo mundo vai compreender Ah é criança Deixa lá Não é criança não Têm os olhos Bem vivos Tudo que você fala O que você faz Ele está a ver Está a captar E não esquece Não esquece Parece que vem Com uma memória De 500 GB Ele capta tudo Por isso logo Começa a insultar Onde é que ele ouviu? Lá em casa A maneira como O pai trata a mãe A maneira como A mãe trata o pai A criança está a captar Temos que ter Muito cuidado Então voltamos Para este versículo 60 Isso fala Da abrangência Do conhecimento De Allah Subhanahu wa ta'ala Mais adiante Allah ainda mostra O seu poder Além do conhecimento Allah tem o poder absoluto E diz O que é que acontece Quando nós dormimos? Este versículo Mostra mesmo A fraqueza do ser humano O ser humano Pode ser forte Arrastar montanhas Mudar tanta coisa Mas há uma parte Que ele já não Ele até pode ir Pode ir ao ginásio De mar Musculatura Tudo O corpo Todo rijo Até você Bate-lhe com um ferro O ferro é que vai se amolgar Mas há uma parte Mas há uma parte Que não consegue ter Essa musculatura As palpebras Aqui Estas Quando o sono Começa a aparecer Até o mais forte Você pode Calçar aquilo Com palito Vai cair E ainda Você vê a fraqueza Do ser humano Pode ser muito forte Mas há algum momento Começa Já não tem forças E quando dorme Perde todos os sentidos É isto que Allah Está a dizer O arrua Ladi E atawafá Com bilei É ele Que vos faz Morrer de noite O sono É uma parte Da morte Então quando nós Dormimos Como é que ficamos? Tem aquelas pessoas Que se preocupam Aquela ética Maneira de sentar Maneira não sei De comer Quando vai dormir Ele já não sabe O que é que acontece É por isso às vezes As pessoas perguntam Então Como é que dormiste? Todos nós respondemos Dormi bem Como é que você sabe Que dormiu bem? Se você estava a dormir Você não sabe É por isso Nabi Al-Sulatul Salam Diz que Quando a pessoa dorme Depois acorda Antes de fazer O Udu Tem que lavar as mãos Por quê? Porque o Hadith diz Porque ele não sabe Onde é que a sua mão dormiu Você estava a dormir A mão também estava a dormir Agora Onde é que a mão Se encostou? Onde é que repousou? Você não sabe Então lava as mãos Antes de fazer o Udu Ele conhece Ele é que vos faz morrer de noite Quando vocês perdem os sentidos E conhece toda a vossa atividade Durante o dia Ninguém consegue se ocultar de Allah Ninguém De dia De noite Ele sabe Depois ele vos faz ressuscitar A ressurreição aqui Não é aquela Ressurreição do Qiyamah Ressuscita-vos do sono Dormindo É como se estivessem mortos Depois ele vos ressuscita A pessoa sabe onde é que estava Não sabe O que é que aconteceu Não sabe Até para saber Quanto tempo levou a dormir Precisa de instrumentos externos Para saber Portanto, esses instrumentos externos Podem ser naturais Podem ser artificiais Quer dizer Se Eu sei que Quando fui dormir Eram Dezenove horas Quando olho para o relógio Já são cinco da manhã Posso saber quanto tempo dormi Ou quando fui dormir Era de noite Agora que estou a acordar Já é de dia Posso mais ou menos Tentar medir o tempo Que eu levei a dormir Sem Estes instrumentos Estes auxiliares externos Eu não vou saber Quanto tempo dormi Não vou Então o sono É uma grande lição Estimados irmãos Para nós Nós quando estamos a dormir Allah é quem nos segura E durante o dia Quando estamos a trabalhar Só Allah sabe O que é que acontece Conosco Então ele depois Nos ressuscita Para cumprirmos Com o tempo Definido O tempo de vida Quer dizer A pessoa dorme Depois acorda Enquanto ainda Não chegar O tempo da sua morte Ele vai experimentando Esta morte Menor Que é o sono Até chegar o momento Da morte maior Que é aquela Em que quando vai Já não voltas Então depois de terminar Este tempo O retorno Será para Allah Retornarão Depois ele Ele vos fará Inteirar De tudo Quanto Praticavam Conhecimento Absoluto De Allah E que nós estamos Sobre o poder De Allah Estamos Sobre o poder De Allah Não há Ninguém Que tem Segurança Aqui Fora Do poder De Allah Há uma Pergunta Que está A nos chegar Aqui Embora não tenha Um enquadramento Que diz Então Por que Que Allah Permite Um ser Mal E criminoso Este Sobre O bem E o mal E a capacidade Do homem De fazer o mal E por que Que Allah Deixa Este Este maldoso Ainda continuar A pular Na terra Esta coisa Não é nova Não é Desde tempos Imemoráveis O ser humano Sempre levantou Esta questão Quer dizer Que Allah É esse Que permite Que haja mal No mundo As pessoas Pensam assim Que como Allah É bondoso É benevolente Logo O mal Tinha que Desaparecer Do Do mundo Entretanto As pessoas Não contam Que o próprio Ser humano O próprio Ser humano Tem Este Este lado Maldoso Agora Por que Que Allah Permite Que haja mal No mundo Esta questão Por acaso É Muito importante Talvez Nós nunca Abordamos Aqui Por que Que há Presença Do mal No mundo E é Uma questão Recorrente Coloca-se Várias Vezes Eu vou Propor Uma coisa Em vez De dar Uma resposta Incompleta Aqui É bom Prepararmos Mesmo Um tema Completo Sobre esta Questão Porque Tem Vários Contornos Eu prefiro Assim Trazer Uma resposta Mais Detalhada Mais Elaborada Do que Apenas Dar Duas Três Palavras E aí Nós vamos Tirar Todas As nossas Dúvidas Em parte Até a pergunta Chegou mesmo Num bom Momento E Eu deixo aqui Como uma promessa Que Inshallah O mais rápido Possível Brevemente Nós vamos Abordar Esta Questão Com Todos Os Contornos Segunda Feira Depende Dos Amados Estou pronto Depois Magrub Então Ficamos Na segunda Feira Inshallah Depois Magrub Vamos Retomar Este Assunto Inshallah Ficou A promessa Depois Vamos Mais Adiante E Ele É Quem Domina As Suas Criaturas Allah Tem Este Domínio Sobre As Suas Criaturas E É Ele Quem Envia Guardiões Para Vos Proteger Até Que Quando A Morte Chega A Um De Vós Tawafat Rusuluna Os Nossos Mensageiros O Anjo Da Morte E Os Seus Colaborantes Tawafat Rusuluna Os Nossos Mensageiros Recolhem A Alma E Eles Não Negligenciam Isto É Quando Chega O Tempo Eles Não Negligenciam E Não Se Espera Mais Depois Serão Recolhidos E Devolvidos Para O Seu Senhor O Seu Protetor Verdadeiro Acaso Não Pertence A Ele A Ordem E Ele É O Mais Rápido Dos Dos Julgadores Portanto O Julgamento De Allah É Tão Rápido Portanto Aqui Nós Paramos No Versículo 63 Para Inshallah Na Próxima Semana Continuarmos A Partir Do Versículo 64 Deste Surat Inshallah Jazakum Allahu Khairan Wassalamu Aleikum Wa rahmatullahi Ta'ala Wa barakatuhu V T A CIDADE NO BRASIL